O número 10 toca com o futebol do Néugano. Néugano Bacchá. O número 11 toca com o futebol do Néugano. Número 10, o Número 21, para o número 3, o Número 21. o que foi o meu ponto não vai achar o índice tudo o jovem o que o oi 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 oi- Recordezunha a maioria do final do seu Não seja uma atitude negativa, a equipa Juntos, Unil, é de louvar esta situação. De qualquer forma, estamos lá nós e muito bem, amando o primeiro ponto, o que temos que sermos, é também positivo. É no sentido de responsabilidade por parte da equipa ligeriana, o novo ponto 5, a média de contação deste jogador, que não sai o segundo na semana de liga. Olha, e ao contrário de ontem, do primeiro jogo deste campeonato, ok, eu não sei o ditadomas, não sei o ditadoco, fica logo, tanto o ditadoco, tava com o movimento, e a capacidade da anão, mas, no meio do pedido, E aí o o o o o o o o o a o pai não tem que ter o jovem pessoalmente o homem é um homem é um partido mas com a pressão do nosso primeiro passo para dificultar as ações da sensibilidade para o possível o possível contratar explicação e como são de uma dona e a doura o vítor o resultado da luta ligado toda o legal está muito seguro a gente já que está precisando facilitar para david e com a 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 Sobretudo nos primeiros três minutos. Mas há aqui o senhor Roberto, os nossos esforços têm sabido que irá partir do nosso jogo melhor. Parece-me que o Tona, aquele jogador que, na minha opinião, neste momento, é o jogador que eu vou exerir já para o 5 ideal. Penso que ele está muitíssimo bem a portar o jogo. Fez uma primeira ação ofensiva em termos de contra-ataque e tentou jogar com o pronome. Rapido, muito bem. Já já que também vem em termos de assistência. Estamos no bom caminho. E para dar cabo da TV só fim. Vamos abraçar. Tu já ouvi. Rebretou. Rebretou para a Runa. Jogos X. Recebeu um golpe no rosto. Jogos X. Recebeu um golpe no rosto. Está encostado a tabela. Nós temos que continuar a jogar. O árbitro não pode parar. Nós temos que ir para o resto. Pronto. E vamos ver o que se passa. Pensamos que o Jogos X vai comprar. Mas temos que ir para o jogador importado. Ele já está dentro da quadra de jogo. Mas penso que deverá sair um minuto para poder recuperar. Vamos ver. Esperamos que não esteja nada de graça. Ela é um jogador forte. Precisamos de todos os jogadores. Todos os jogadores estão no campo. Eu acho que o Jogos X é duro. O Jogos X é aquela carcaça ao mar. Resistente. E pensamos que daqui a pouco conheço o Jogos X. Jogos X muitos anos juntos. A coisa vai aquecer. Vitor. É no golo no ataque. Jogos X. Passos picados para a Baduna. Curta distância. Não funciona. Ressalto para o Daniel Ocubo. Redação de Finsley. O dia. Acha. Falta de Baduna. Está a reconfirmação de Gendan Amit. A primeira falta de Baduna. E a primeira falta de equipa de Almeida. é muito equilibrado, porque as equipas estão a jogar todas com o futebol, ainda estão no pré-visto, portanto, temos um grande jogo, uma grande final e esperamos levar-te em cima. Resalto para as explicação rápida da Lutona. Badona, o triplo, sete para a seleção da Cina. 9 gols, esses minutos e trinta para a seleção da sua liberdade. Mérito, mérito também para Miguel Lutona, seja uma boa aventura, não deu o contra-ataque, parou, esperou o quarto do homem e Badona a justificar aquilo que nós temos de, não basta ser o um contra um, o lançamento fora a fazer a diferença. Resalto para a seleção nacional, David Dias. E a bola pertence à seleção de quem? A seleção de lá. Olha, quando neste momento a bola está em lançamento de campo de uma percentagem de 75% e lanço livre de 5%. Eu penso que o árbitro queria dar uma falta técnica, mas pronto, depois lá apareceu o colega, o colega dele, que se tornou os anos. A bola continua no ataque, bola em posse de Lutona. A bola continua no ataque, bola em posse de Lutona, 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 Lutona. Mas estamos confiados, estamos tranquilos, estamos à frente, não há que correr, há que achar com o nome, a bola é entrar e então faz ela circular para o lado oposto, o lado fraco. Como queremos então, é que ver as bombas do Victor e do Lutona. Aí será. Seco! Para a seleção da Sina. Olha, Yadro, no frente. Maura Luton, e o Juton, que escolheu a Lutona. Imediatamente, o Juton, já chamou a atenção do Luton. A dizer, porque o Luton já não é esse. Boa leitura, com o nosso mais velho da seleção nacional. a nossa seleção também a nossa seleção para jogar contra a zona tanto é um postal que um posto baixo e o bagunas está a preencher o corredor final isto é quando a bola muda para o lado contrário e bagunas está no lado do fato porta aproveitando o bloqueio para então efetuar o lançamento e agora na equipe de liberada a versão de liberada de tudo sozinha já já que soado e para cima a falta de atrasação do janeiro uma tubulada no rosto do janeiro eu estava pensava realmente a fazer referência a entrada de uma vida este mergulho do homem que o jogo passava entre Angola e Nigéria passou o tempo inteiro a trocar bíblicos com o Jantzac olha e viu-se que o Jantzac foi agredido não respondeu e esteve a cruzar ostensivamente com o Tonda Vitor no Tonda o triplo batio não entra o ressalto para a chave o Kinsley o Xavi bola para o Kupo sobre a falta da zona da Lior falta de Jantzac é verdade este jogador no sete eu conheço muitíssimo bem os jogadores comigo na Inglaterra tivemos os dois no Oscar Game é um jogador até muita atenção excelente far play um jogador penso que é o jogador mais inteligente da Nigéria e é um jogador do tipo da vida é um jogador que está sempre no salto acessivo há que ter cuidado com esse jogador sobretudo também uma chamada de atenção isto é os nossos jogadores não devem entrar no jogo físico do jogo sujo aqui para a Nigéria para fazer para equipar o resultado agora 50% e em lance-livros Angola 100% e a Nigéria ainda não marcou o melhor ressaltador neste momento de Angola é o Jantzac com dois ressaltos o lançamento de livros para ter e-mail no grupo e 24 anos de água na trilha 28 anos para confirmar a contrária de preço até eu penso até que aqui para a Nigéria dentro de mais dois ou três minutos para alterar a sua defesa porque não parece não parece que estou certo não está a sentir efeito e vamos ver se a gente vai acessar o tempo não escutou o resultado para a falta de tudo o jojobi o jojobi parece que quer qualquer coisa com o Jantzac a situação de lotona Jantzac e está ao meu homem como falar o David e o Gostinho do momento relativamente o resultado no quarto para David Dias e uma vez mais a outra a situação a situação a pessoa de madura continua ainda para ganhar uma zona dois três muito 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 forte sobretudo quando jogou com bola é pressionado o palco de madura tentava assistir Jantzac estava muito próximo da área ativa Nós continuamos a controlar as operações. Nós estamos a frente, estamos tranquilos. Estamos a ver que temos de vir atrás dos jogadores. Olha, e agora a transportação do jogo. Como o Tires estava com dificuldades com a Rotonda, passou a ser feita por lá chá. Ressalto para a seleção nacional. O árbitro diz que rapidamente se fez falta de baixo da secha. Esperemos que a seleção nacional não pare. Reparem na luta entre os anjos AXI e Tunes, o jogador está em posto esférico. Um bom dia. Ressalto para a Baduna. A Baduna faz muito bem ali os ressaltos. O Davide e os anjos AXI, por forma, bloqueiam os grandes da equipe vingéria e o Baduna acaba por ganhar o salto. Ressalto para a Mohameda Shah. Baduna tira ali. Botão da sua zila, preferiu o disparo. Temos que jogar um pouco mais que o perdão, não estarmos precipitados. De qualquer forma, perdoa-se que nós estamos a ganhar por dois pontos. Por vezes é normal acontecer essas situações. Tunes, a Joby, Ressalto para a seleção nacional, produção de Baduna. As linhas de passe estão completamente cortadas. Os jogadores agora me rendam-se muito bem na treza e cortam todos os inimigos de estado. Especialmente, para dentro da área de seguida. Davi Dias. Jajás. E, superou falta na zona de rigor. Falta de... Olívio e Olívio e Adegi. E grande assistência, mais uma vez, nos passos J.J. É a primeira falta do jogador Dias Joriano. E também continua, sempre que há uma paragem no jogo, aquela reunião entre os cinco jogadores da equipa de Lisão. E agora o Aníbal Moreira estava a dar instruções ao Rio de Janeiro. Bom, a experiência é a vida de cima. É esta uma das funções do Aníbal, apesar de no mercado, sem apoiar o grupo. É isso que nós pretendemos. Estamos bem. E é a sinal de que eu já ouviu os jogadores da cidade nacional. Aqui é o Roteiro. O Roteiro de Seguardo. Gretonda que falha o segundo lançamento. O Libra Angola está vencendo por três dólares. Falta três minutos e oito minutos para terminar a primeira parte. A condução é do Kisle. Muito difícil passar a Roteiro de Seguardo. Gretonda está a jogar muito e se vai se apoiar. Está a perder a nossa casa. Ressalto para a seleção nacional. Fute o Roteiro de Seguardo. Gretonda. Palma pede maior rapidez. É a segunda vez no estourião de Mário Palma. Que vai a final com uma equipa nigeriana. Primeira vez aconteceu em 1980. A conta da seleção de Júnior, escondimos mais um sete. David Dias. Slank da 27. Parece que está distraído. Parece que está no jogo. E depois vai fazendo a diferença de uma ou outra bola. Passar. Kintley. Oi, Adéji. Ressalto para... E o Lutonda perder o Félix. Pronto. O Lutonda foi falto. Foi falto. Foi falto com uma gol. Mas foi positivo. Tivemos três jogadores na posse de bola. Perdemos. Mas por uma atitude positiva, não estamos a esquecer de ir ao salto. Ressalto para o Lutonda. A disposição ao lado de Tentuada. Este é Samuel Ayok, que rendeu 15 na Iogodia. Ayok, Samuel. Penedrou. Achar. Sofriu falta. De Lutonda. Como eu dizia, aquela amiga telespectadora, Lutonda está a 5 minutos sem pontuar. É a segunda vez que Mário Palma vai a uma final contra uma equipa nigeriana. A primeira aconteceu em 1980, aqui, em plena Cidadela. Em que Angola, sagrada-se pela primeira vez na sua história, campeã africana na classe de juniors masculina. Na seleção nigeriana, militava o nome que hoje faz a história da Ingeri. Akim do Primo, olha João. Segredor do Vícius do Rockets. E na seleção nacional de Angola, jogava um senhor que está aqui ao nosso lado, chamado José Carlos de Marais. José Carlos de Marais, conosco esta noite, quando Mohameda Shah converte o segundo laçamento livre. Condução de Lutonda. Olha, é do referente, faltam 12 minutos certos, e a Nigéria só fez quatro pontos em oito minutos. Grande, grande atração de Lutonda. E vai o Carvalho. Seco, 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 seco para Vítor da Carvalho. Olha, o Vítor sempre tenta armar ali o lançamento dos 6 metros de 25. Há a marcação direta por parte do Anja, e dessa vez, o Vítor tem solto, tentou viver o lançamento e competeu. Olha, a primeira vez que o Vítor lançou neste jogo, geralmente foi eu, na primeira vez que eu tive o Tóxido, o Tóxido de Lutonda, quando há um bescote, quando há um bescote de ter que ver, é o que tem no mercado de Sátios estatístico, o que dizia a nossa placenta. o 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